Boa tarde, eu sou o professor Estevam, nosso sétimo encontro dessa vez. Hoje é dia 4 de outubro do ano religoriano de 2023, estamos começando esse sétimo encontro, em que após uma pequena introdução dada no último encontro e falar também sobre o título, hoje vou voltar a trabalhar com as três colunas. Eu volto a falar, sempre isso que eu vou deixar claro, que o que estamos fazendo aqui na oficina é um trabalho de fazer a tradução. Todo mundo está convidando a participar, pode escrever também por meio da graia literária, e que aí eu leio, eu respondo e qualquer coisa se acha interessante, e geralmente é interessante, a gente comenta no encontro seguinte. Nesse exercício da tradução, que a gente está fazendo enquanto oficina, a gente vai vendo detalhes, e às vezes vamos pesquisar sobre uma determinada palavra, que é provável que vocês não tenham dúvida. Ah, isso aí é tranquilo, memórias. Ah, não, todo mundo já sabe, se é de literatura, então sabe o que significa memórias no plural. Mas o que a gente faz, esse trabalho, é para mostrar como se faz. Caso você não saiba, e tem pessoas que não sabem, não todo mundo é de literatura, então caso você não saiba como proceder, uma outra proposta de oficina, uma aula, em analisar traduções. Por exemplo, eu tenho a tradução do Memórias Postas, mas eu acho que tem a tradução para o espanhol. Então, analisar uma tradução que já está pronta, que já está pronta. Esse é o interessante, é a partir de um texto que todo mundo conhece. E outro exercício que é interessante é a gente pegar duas traduções diferentes sobre uma obra. É impressionante como muda uma tradução de outra. Muda, muda. Você nem acredita que os dois estão traduzindo a mesma obra. O que acontece também, uma tradução do russo, se fazia para traduzir de outra língua, traduzir do inglês ou do espanhol. Os espanhol é traduzindo muito no russo, uma traduzindo do espanhol, uma traduzindo do inglês e talvez para o português. Então, o que é que acontece, são duas traduções. E se você não conhece a primeira, você vai confiar na tradução, se você não conhece a original. E acontece que na tradução existem escolhas. E, de repente, o tradutor fez algumas escolhas que mudam um pouco a coisa. A tradução está destinada a um público mais específico. E, quando a gente vai traduzir para o português, é um público ou outro. Então, a escolha do primeiro tradutor foi ser apropriada para ele, para essa tradução, mas não apropriada para a gente. Para fazer o português, a gente pode criar mais diferenças consideradas. Com relação às crônicas, como a crônica é um texto mais, como se fosse uma conversa, para muitas pessoas que não falam disso, então seria mais coloquial. Então, a gente vê quando essa crônica tem. Usaram o verbo ir, mas a gente não tinha que dar a ideia do futuro. Coloquialmente, a gente faz, se fala isso, não tem problema nenhum. Mas, se a gente tiver que escrever, escreve aqui, mas aqui não. Porque, como a crônica é como se fosse um diálogo entre o cronista e seu leitor, como se fossem amigos, conhecidos, é informal. Então, permite que se fale de uma maneira mais informal. Então, a gente deixa passar isso. A mesma coisa, a pontuação, eu sou bem rígido com a pontuação, já comentei isso. Mas, eu sei, o José Lemeiro sabe a menos, a pontuação, principalmente o Viro, ele deixa passar. Mas, essa é a proposta, sem pontuação. Só que, para você escrever, sem pontuação, e que o leitor entenda, você tem que saber muito bem como escrever isso. Tem outras coisas que a gente vai ver aqui, nessa crônica, por exemplo, a parte fonética. Em poesia, isso aí é primordial. Você vai ter que arrumar um jeito de traduzir e manter esse jogo fonético. Mas, em crônicas, a gente percebe que isso aí é intencional do autor. E, também, escolha de palavras, variações, de sinônimos, que tem aqui nessa crônica também. Isso aí, está claro que o autor está consciente de estar fazendo assim mesmo, porque ele quer assim. Não sendo poesia, a gente tem uma liberdade para mudar. Mas, na medida do possível, se a gente percebe que tem uma rima, temos que tentar manter essa rima. Mas, sendo uma crônica, como, em princípio, o autor primordial não é a rima, a gente pode fazer, procurar manter a ideia. Se conseguir manter a ideia e a rima, então está melhor a rima. A tradução da crônica Memórias de Bálsamo, de José Aldeníde Oliveira. E, aí, o tradutor colocou o meu nome, mas você pode editar o seu nome. E, aquelas famosas três colunas, que a gente está usando como estratégia metodológica. Para ele falar. Se você quiser trabalhar só com duas colunas, pode ajeitar e trabalhar só com duas colunas. Vamos lá. Memórias de Bálsamo. Vou ler só uma parte. Olhamos a cidade e a vemos no nosso tempo, quase sempre como perda. Somos enamorados de nossa cidade e cada canto é um encanto que identificamos como um pedaço das nossas vidas que não vemos passar e gostaríamos que se cristalizassem como tempos no espaço. É, talvez, por isso, que quando somos chamados a citar partes da cidade com as quais nos identificamos, sempre relacionamos objetos antigos. a gente identifica, ou, já, como comentei antes, né, poesas, né, por exemplo, essa rima que eu uso aqui, canto, é, cada canto é um encanto. Tem uma rima ali, tem um jogo de palavras, como a gente diz, né, e que é relevante. É, é, outra que identificamos como um pedaço, olha só, está falando, é, um canto, e a gente fala pedaço da nossa vida. É, está falando pedaço da nossa vida, mas por que que ele usa pedaço? É porque está sendo poético, né, e está fazendo um jogo, canto, pedaço, e aqui embaixo partes, e aí a gente vai ver como ele vai, é, usando vários sinônimos, e fazendo-se esse jogo. Aqui eu sou, é, canto, cada canto da cidade, aqui, pedaço da nossa vida, né, e aqui embaixo partes, cita partes da cidade, e depois vamos ver outras, tá? É, é, então, são coisas que temos que levar em conta. Há pedaço de nossas vidas, tá, no plural, né, Então, por que que está aqui no plural? Temos que prestar atenção nisso. É, o tempo verbal, gostaríamos que se cristalizassem, né, Como tempos no espaço, e aí, é, tá, assim, esse aqui é um prato de possibilidades aqui, para quem for fazer uma análise, ele está falando no plural, né, tempos no espaço, tempos está no plural, mas espaço está no singular, e você sabe que a gente, né, trabalhando com o tempo e o espaço, metaforicamente, tempos, são os tempos das nossas vidas, e o espaço é singular, porque é a cidade. Então, a cidade, enquanto espaço, é única, mas, enquanto vivência, são muitas, né, aí já tem uma, aí a gente já partiu para a interpretação, mas isso, a gente tem que levar em conta na hora de traduzir, porque é muito calor, é ver, é isso. Aí ele, traduz, vou ler o Google, miramos, vou ler, miramos, a cidade, e a vemos, em nosso tempo, casi sempre como uma pérdida. Estamos enamorados de nossa cidade, e cada rincão é um encanto, que identificamos como um pedaço de nossa vida, que não vemos passar, e nos gostaria cristalizar como tempos no espaço. A propósito de traduzção, miramos a cidade, e a vemos em nosso tempo, quase sempre como uma pérdida. para que eu tirei o que é essa canção do Google, e para a lei. Então, nessa segunda oração, em português, somos enamorados, somos enamorados de nossa cidade. total doutor, estamos enamorados de nossa cidade. Aí eu coloquei estamos, em português, somos enamorados, e a paz faz parte. Não é uma coisa que não era, passou a ser, e não vai deixar de ser. Então, aqui ficaria, estamos enamorados de nossa cidade, em cada lugar, porque, cada canto é um encanto, como cada rincão, é um encanto, e aí eu também, a minha primeira opção seria botar o rincão. Lembrar que o autor é um geógrafo, e às vezes ele usa, algumas, ele tem algumas ideias, que fazem o rincão, diretamente relacionadas com a cidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Cada lugar, ou poderia ser, pode entrar para esse ponto, cada ponto, mas, será que se usa ponto? Será que a gente entende? Bem, se a gente está em espanhol, ponto, porque, se a gente pensa no mapa, aí poderia ser, um ponto no mapa, um ponto, um ponto no mapa, em português, tem em espanhol, o problema que surge aqui, que esse jogo, essa rima, de canto, um encanto, excelente, em espanhol. Aí está vendo que a gente tem que adaptar, não é só traduzir o verbo, o outro verbo em espanhol, tem que, a questão do uso, exatamente isso, que somos eternos, enamorados de nossa cidade. O que é interessante aqui, perceber que está falando da cidade, então, com a cidade, a experiência é diferente, então, talvez tenha mais, possamos falar, boa essa opção sua, mas, somos eternos, enamorados de nossa cidade. Se a gente vai aqui no final, que tem a referência, o dicionário, o que a gente falou semana passada, e eu já tinha escrito aqui, aí eu botei, já passei para o dia, sétimo encontro, 4 de outubro, hoje, aí eu botei, em espanhol, isso aqui na Rai, eu botei nesse cor, meio avermelhado, o espanhol, meio verde, em português, uma cor mais suave, para não chamar tanta atenção. Bom, e eu achei, na Rai, que é o dicionário atual, do espanhol, tem, canto apareceu duas vezes, e o outro canto, também do latim, cantos, é, mas aqui é, janta de metal, de uma roda, né, antigamente, uma roda, é, sabe, voz de origem celta, tá, e aí, e nesse sentido, tem, esse canto, como extremidade, ao lado, de qualquer parte, o sítio, então, sendo assim, a gente poderia, colocar, esse canto, nesse sentido aqui, a cada, canto, e cada canto, é um encanto, como esse menino, somos eternos, enamorados, de nossa cidade, e cada canto, é um encanto, que identificamos, como uma parte, de nossa vida, que não vemos passar, e nos gostaria cristalizar, como tempo, no espaço, e aí, está, que tinha comentado, como, nossa vida, que não vemos passar, e nos gostaria cristalizar, como tempo, se é nossa vida, aqui deveria ser, tempo, por isso que coloquei aqui, nossa vida, que não vemos passar, e nos gostaria cristalizar, nossa vida, como tempo, no espaço, ou seja, nossa vida, nosso tempo, no espaço, está falando aqui, de nossas vidas, no plural, que fala o cronista, como experiências, e aí, no plural, a nossa vida, é uma vida, mas, enquanto vivências, enquanto experiências, que a gente tem, dependendo de vários lugares, da cidade, aí a gente poderia falar, de uma forma mais poética, de nossas vidas, não me entender, estaria no plural, então, se está no plural, percebam-se que, cristalizar sempre, também está no plural, então, é a concordância, então, essas, é, que essas experiências, no plural, cristalizassem, né, como tempos, no espaço, vários tempos, no espaço, várias vivências, numa, numa mesma cidade, só que uma cidade, cheia de encantos, em cada canto, um canto, então, é múltipla, enquanto experiência, então, ali, a gente tem que, ou traduzir de qualquer jeito, entendeu, o que eu entendi, o traduzo, ou a gente vai interpretar, né, como a gente entende, é o que estou fazendo aqui, se a gente, for pensar dessa maneira, aí a gente, teria que colocar, somos eternos, enamorados, de nossa cidade, e cada canto, é um canto, que identificamos, como parte, essa aqui, já vamos, essa parte, de nossa vida, que não vemos passar, e nos gostaria, cristalizar, como tempo, no espaço, então, aqui, está concordando, nossa vida, cristalizar, tempo, no espaço, então, essa é uma opção, e a outra, é botar tudo no plural, como está em português, né, é um canto, que identificamos, né, está falando, nós, porque o cronista, não fala só dele, fala também, do leitor, então, eu, cronista, e, e você, leitor, nós, né, então, parece que está no plural, então, identificamos, e, e por aí também, poderia ser também, outra interpretação, de que, essas experiências, porque são várias experiências, não relacionadas com, porque são vários lugares, né, vários cantos, né, da cidade, e sim, porque, a minha experiência é uma, a sua experiência é outra, então, a experiência do cronista é uma, a experiência do leitor é outra, como são muitos leitores, então, a experiência de cada leitor, então, são várias experiências, então, aí, a gente, seria, seria, no singular, mas, como estamos, enamorados, somos, temos enamorados, eu, você, todos nós, a cidade, né, então, aí, a gente poderia, é outra opção de, de interpretação, que também, nossas vidas, teriam que ser, nossas vidas, que, não vemos, aí, não vemos, passar, e, nós, gostaríamos, cristalizar, o que, nós gostaríamos que se cristalizassem, aí, estamos usando o passar, infinitivo, infinitivo, e cristalizar também, há uma coerência aqui, a relação que faz, o jornalista e outra, tá, mas, enquanto, isso a gente pode deixar assim, gostaria de cristalizar, como, mas aí sim, aqui, como temos, em, no espaço, então, isso de congelar, não faz, não faz muito, a experiência do dia a dia, é metafórico, então, a metáfora muda, dependendo do, do lugar, da língua, do costume, e da, e da nossa experiência, então, é, talvez, cristalizar, vem de cristal, é, ser mais poético, a gente fala também, congelar imagem, aí, aí fica também, a opção do tradutor, se vai, se estamos traduzindo, claro, para Venezuela, para Colômbia, né, que também tem, está lá, mais ou menos, no Equador, né, na linha do Equador, que são lugares quentes, né, congelar, né, talvez não seja mais apropriado, mas estamos traduzindo, por exemplo, para o Chile, para a Argentina, que tem lá, lá no sul, outros países, né, mais frios, talvez, o leitor, do, é, do texto, né, da crônica, entenda melhor a ideia, se votar, é, se mudar isso, né, porque, é, aí, a gente volta para a questão, de que, há duas opções, né, que se trabalha, que, ou você leva o texto, para, para o leitor, ou você leva o leitor, para o texto, né, então, se eu, quando falei de cristalizar, eu estou pensando, levar o leitor, para o contexto, do, da crônica, que é de um amazonense, que está falando de Manaus, mas, quando a Márcia falou em cristalizar, é, congelar, né, está levando o, o texto, para o leitor, a sua escolha, de tradução, está sendo guiada, com a preocupação, de levar o texto, para o leitor, porque, e, há duas, opções, são validas, você, que decide o que, que vai, vai fazer, né, na literatura, a gente faz, esse jogo, pode, fazer esse jogo, de tentar levar, o leitor, para, para o contexto, do texto, e do, do autor, na casa, aqui, da cidade de Manaus, né, isso, em literatura, é uma opção, no cinema, é pouco, é mais, o que preocupa mais, é o espectador, que entenda, né, então, é melhor, mal mudar, melhor mudar, porque, para o espectador, entender, se você vai, vai traduzir um filme, não é a mesma coisa, de traduzir, de traduzir, um texto literário, tá, é, por isso que eu falo, que é tradução literária, eu trabalho com tradução literária, tá, cinema, bom, conhece cinema um pouco, aí, estou dado como exemplo, porque aí, é um pouco diferente, como, por exemplo, saudade, saudade típico, no Brasil, do português, mas, no Brasil, isso é muito, é, eu deixo saudade, eu não traduzo, porque poderia traduzir, como, acho que aparece aqui, e o Google traduziu, com nostalgia, né, mas, se eu deixar a saudade, estou levando, o leitor, para o texto, para, para o contexto, da origem, e para ele, aprender um pouco, também, e vai entender, se falar, moeda, se ele falar aqui, que são, 10 reais, vamos, para o texto, o que que eu vou fazer, vou falar, vou traduzir, por 2 dólares, 10 reais, quanto que, mais ou menos 2 dólares, porque se eu traduz, por pesos, vai ser, por quê, peso do Chile, ou peso da Argentina, né, se for no, no Peru, qual é a moeda do Peru, qual é a moeda da Venezuela, cada país, tem uma moeda, então, como é que eu vou traduzir isso, então, ou traduzir, faço, uma tradução direta, para um determinado país, eu posso mudar, voltar a moeda, do país, que eu estou traduzindo, que aí, a pessoa vai entender, mas, às vezes, é melhor deixar, com o real, com o real, e que o leitor, pelo contexto, da história, vai saber se é pouco, ou se é muito dinheiro, né, e, e, e outra coisa, mesmo se for, a gente for ler, Machado é assim, por exemplo, a moeda, não é o real de hoje, não é o que aparece, nos textos, Machado, de outros autores, como esse nome, isso, isso, é o seguinte, não, é mesmo em português, a gente não, os valores lá, e moeda, não, a gente não, não entende muito, mas, se você começa a estudar, sabe, se você é especialista, Machado, vai, vai acabar acostumado, com isso, então, teve um, alguns anos atrás, que eu, teve um espanhol, que fez uma, tradução, do Quixote, do espanhol, atual, é, teve gente, que dojou, teve gente, que achou um absurdo, que a pessoa, procure, entender o que é, por exemplo, a moeda, ou, qualquer, ou outras, medidas, ou, objetos, que são, determinados, ou, o que fala, com favela, lembra que eu falei, da favela, é, a gente não fala, a gente fala favela, mas, quando, faz referência, o Brasil, que tem favela, hoje em dia, se entende, você vai, colocar favela, a pessoa vai entender, e vai ficar, claro, que é um texto, do Brasil, né, então, eu, aí, nesse caso, deixaria, favela, tem que ver, cada caso, tá, mas, existem essas duas, opções, o texto, para, para o leitor, ou leitor, o texto, depende, de, depende, de cada situação, bem, então, é, a gente anda pouco, mas, é, porque a gente está fazendo o exercício, né, a proposta é essa, de, fazer esse trabalho, entender, né, esse processo de tradução, e, para a gente aprender, e, também, pensar no, no futuro, né, em outros textos, em outras possibilidades, tá, e, o que tem que ficar claro, isso que, depende do, no momento, depende do, para quem, você está traduzindo, né, e, depende do que, você está traduzindo, né, poesia, não é a mesma coisa, que crônica, que não é a mesma coisa, que uma notícia jornal, que não é a mesma coisa, que um romance, né, assim como, literatura, uma coisa, cinema e outra, né, a tradução, no cinema, tá mais preocupado, com o espetador, né, facilitar, digamos assim, facilitar a vida do, do espetador, enquanto que, na literatura, talvez, a literatura, em si, não está preocupada, em facilitar a vida, do leitor, né, a literatura, não desafia para o entendimento, não é, não é, para facilitar, não é, para ser mais fácil, então, é mais jornal, é mais fácil, né, a literatura, quem vai procurar literatura, da boa literatura, ou da literatura, é, de destaque, mais poética, né, que é aprender, a gente aprende, com isso, ou, ou tem que, primeiro aprender, para depois ler, né, porque, a literatura, não dá, não facilita as coisas, né, é, eu vejo a literatura, como um desafio, para o entendimento, mas assim, escrevia crônicas, crônicas, no início, era para, sair, cada dia, ou cada semana, escrever uma crônica, e uma coisa, passageira, inicialmente, mas, se for o Machado Assis, que escreveu, até a gente, hoje, ler as crônicas, do Machado Assis, até hoje, a gente ler as crônicas, da primeira metade, do século XX, a crônica carioca, tá bom, então, até a próxima semana, tchau, tchau, e aí, Amém.